Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma maquiagem para o dia a dia, uma maquiagem que eu faço em mim para passar o meu dia. É mesmo, é? Mas antes não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no meu canal. E lembrando, já aproveita para me seguir no Instagram, tá bom? Vou deixar aqui embaixo. E bora para o vídeo! Então bora começar. Vou começar então com esse serum da Jasmine. Diva Secreto. Ácido e alurônico, antioxidante, ação refrescante e a leve vegana. Vou começar então hidratando. Passar um serumzinho. Vou agora passar um primer. Primer. Vou pegar esse da Avon. Controle de brilho e oleosidade. Vou passar na região T, que seria assim. Abaixa dos olhos, nariz, testa. Deixa eu dar uma secadinha. A base que eu vou usar é essa da Bruna Tavares. Eu uso na cor L50. É uma base levinha, ela é líquida. Pra ver como ela escorre, ó. Ela é líquida. Olha só, eu já apliquei na metade do rosto. Olha a cobertura dessa base. É muito boa. Olha só. A base está aplicada. Vamos então para o corretivo. Também vou estar usando da Bruna Tavares. Esse daqui eu peguei na cor da minha pele também. É o M30. Esse daqui eu uso na cor da minha pele mais pra esconder as olheiras. Eu aplico aqui assim embaixo mesmo. Com uma esponjinha pequenininha. Úmida também vou aplicando. Com batidinhas, tá? O outro lado a mesma coisa, tá? Olha a diferença já. Vou vir com um tom abaixo da cor da minha pele. Então vou usar esse da Dalla Mecante. Eu uso na cor 4. E esse então, mais clarinho. Bom, gente. A gente voltou com o vídeo. Então eu tinha dado uma pausa. Porque faltou luz aqui em casa. Não só aqui em casa. Na rua, assim. Nas outras casas também, tá? Daí eu já mudei de lugar. Porque como eu precisava da minha ring light. Aí eu tô gravando então aqui no meu quarto. Com a claridade da rua. E é o que temos pra hoje. Vai ter que ser assim. Então eu tinha parado com... Como eu ia explicando pra vocês. Vou vir agora com uma esponjinha. Só pra tirar a marcaçãozinha de linha de expressão fina. Que eu tenho abaixo dos olhos. Vou vir com o meu corretivo da Dalla Makeup. Ele é um tom mais claro que a minha pele. E eu uso então pra iluminar. Aqui, esse cantinho aqui que eu acho que ele fica um pouco mais escuro, assim. A testa. Aqui, fazer essa linha. Um pouquinho aqui. E aqui. Bora esfumar tudo isso. Vou para o pó. Vou usar esse da Ruby Rose da linha Fuse. Um pó banana. Vou voltar com a esponjinha. De novo. Pra dar uma batidinha. Tirar a linha de expressão que fica marcadinho do corretivo. E vou selar. Vou vir com uma outra esponjinha assim, ó. E vou selar toda... Essa parte que eu passei o corretivo agora. Vou vir com um pincel grande de pó. E tirar todo o excesso. Vou pegar minha palhetinha da Ruby Rose de contorno. E vou estar usando esse contorno aqui. Eu acabei de clavar minha unha no bronzer aqui, ó. Lushy. Gente, olha a situação aqui. Eu tenho um gatinho. E olha aqui, ó. Em cima das minhas coisas. Vou pegar o blush. Então, eu tenho esse duo aqui da SP Colors. Duo de blush. Vou usar o tonzinho mais rosinha. Vou pegar o meu lápis preto da Avon. Gosto muito, assim, de passar na linha d'água. E gosto de passar aqui em cima também. Vou vir com o produto da sobrancelha. Vou usar o da Vult. Com um pincelzinho, assim, chanfrado. Vou aplicar a sombra. Eu gosto de começar aqui no início, ó. E vim delimitando essa linhazinha abaixo aqui, ó. E em cima a mesma coisa. Só que eu não começo muito ali em cima. Ali no início eu venho um pouquinho mais aqui. Pra trás um pouquinho. E vou fazendo o contorno da minha sobrancelha. Agora, assim, pego mais um pouquinho. E daí eu preencho o meio. E com o restinho que fica no pincel. E daí eu venho esfumando aqui no início. E fica um pouco mais marcadinho. E eu gosto. Depois eu vou vir com uma escovinha para dar uma esfumada, tá? Do outro lado a mesma coisa. A escovinha. Agora eu dou uma penteadinha. E isso faz com que dá uma esfumada. Uma dica que eu dou para vocês. Eu gosto de vir com a paletinha de iluminador. Vou estar usando esse da Boca Rosa. E gosto de pegar um tomzinho assim mais claro. Pode ser. E aplicar no início dos meus olhos. Ó, só para dar uma iluminada. Gosto muito desse efeito. Só no início mesmo. Vou vir, então, com o meu delineador. Vou vir com o meu delineador, então, da Avon. E vou fazer o meu delineador de gatinho agora. E agora eu vou para máscaras e cílios. Vou pegar essa da Nina Secrets com a Eudora. Super up. Super up. Muita máscara de cílios, então. Como é uma maquiagem de dia a dia, que eu uso, tipo, para passar o meu dia. Vou vir, então, com o Gloss da Avon também, tá? Geleia de morango. Vou voltar, então, com a paletinha de iluminador da Boca Rosa. Vou vir com aquele mesmo tomzinho e vou passar aqui. Vocês, talvez, devem estar se perguntando por que que eu não tirei o excesso de base que ficou nos lábios, assim, só na beiradinha. Mas é que eu gosto, uma dica também, se vocês querem testar aí na casa de vocês, passar o Gloss dá um efeito muito lindo na boca também, tá? Tipo, aqui em cima vai ficar, tipo, meio nudizinho, sabe? E no centro da boca, mais para o meio, vai ficar vermelhinho, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de deixar nos comentários abaixo a ideia de vídeo que vocês querem que eu faça, testando, tá? Ou querem que eu traga mais vídeo como esse também, tá bom? E a maquiagem é essa.